Bom dia, pessoal! Beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo top de isca, teve alguns amigos meus aí que andou me perguntando como que a gente prepara aquele milho seco, cozido, que a gente faz e põe ele para azedar para poder fazer disca, para pegar pial, piapara, principalmente piapara, piapara gosta demais desse tipo de isca, e pial também pega muito, tudo nessa faixa de pialçu, piapara, pial, três pinta, esses peixes tudo eles entram muito nessa isca de milho seco. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, 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 esse milho aqui, gente, eu fui na casa do meu tio e ele tinha plantado lá, esse aqui é aquele milho asteca, ó, aquele milho antigo, né, que a gente plantava no meio do, no meio do café, que hoje já nem tem mais, ó, o tamanho dos caronços desses milhos, né, hoje dificilmente, é, você encontra quem tem semente desse milho, esse aqui é aquele milho asteca, ó, o sapuco dele é bem fininho, né, e os caros são grandão, né, então eu cheguei lá na casa do meu tio, eu vi, como eu já tinha, o pessoal estava perguntando, né, aí eu resolvi, é, fazer, beleza, esse vídeo aqui, é, mostrando para vocês como que a gente faz, para não deixar o vídeo muito comprido, eu já adiantei, né, eu já desbuiei o milho, né, você adibui o milho, ele já está aqui num pouquinho de água de molho, ó, e, e o processo é muito simples, né, tem gente que costuma, é, costuma peneirar, né, costuma tirar os mais pequenos, eu, 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 com tudo o que tem, né, eu só, eu só passo um pouco de água para, para poder subir, né, as empurezinhas e tirar para não ter nenhum perigo na panela de pressão, e aí é botar para cozinhar, Beleza, gente? Eu só vou ajeitar aqui, né, e rapidinho eu já volto mostrando o processo para vocês, tá? Beleza, pessoal? O processo aqui, ó, é, voltando aqui, o processo aqui é simples, tá? A gente só vai, ó, é, É, acender o, Acender o fogo, E é preciso tanto de milho que a gente colocar a panela de pressão aqui, Deixa eu pegar uma água, Ó, Um copo de água desse, Agora nós vamos colocar o milho, Beleza, pessoal? Acompanha aí, Opa, cai fora não, Cai fora não, pode ser um peixe que está indo embora aí, Aí, beleza, pessoal? Colocou, Aí você dá uma olhadinha, A água, ela tem que ficar mais ou menos, É, cobrindo um pouco as, As sementes, né, Ó, pessoal, Deixa eu ver, Vamos ver se vai dar para vocês aí, Ó lá, Olha lá, Esse daqui, para isca, Não precisa de fazer muito, gente, Só que você for fazer, Se a pessoa for fazer para, Para ceba, né, Se a pessoa quiser dar uma fervida nele, A gente faz bastante, Mas aí, ó, Beleza, É o processo aí, Colocou o milho lá, Colocou a água, É, qual que é o outro, Coisa que eu gosto de fazer, Você pega mais ou menos, Um copo de açúcar, Né, E ó, Põe a junto para ferver, Né, Ó, Coisa, E é isso aí, Agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tampar a panela, Tá aqui, ó, Então, Vamos dar um papo anel, Beleza, pessoal? Ó, Beleza, Agora é só nós deixar ferver, Tá? Aí, a hora que estiver pronto, A gente volta aí, Eu venho tirar, E mostro para vocês o resultado, Como armazenar, Né, No que que, No que que nós vamos guardar ele, Pode ser num, Num, Num litro, Num vidro de prático, Pode ser numa garrafa pet, De dois litros, Né, Onde você quiser, Você guarda com uma água, Que você ferver, Né, E depois a gente coloca, Para azedar, Beleza, pessoal? Já levanta aí, Tá? Beleza, E aí, pessoal? Eu já tirei a tampa aqui, Olha lá como que está, Ó, Agora, Gente, O que que nós vamos fazer? Agora é só, Desligar o fogo, Né, Colocar essa tampa aqui, Aí, Ó, Nós vamos fazer um teste agora, É só, Tirar o fogo, Né, Vou desligar o fogo agora, É, Que beleza, Como é que ele fica, Nós vamos tirar o, Vou tirar um pouco dele do fogo agora, Vou apagar o fogo, E vou passar ele, Vou pegar um anzol, Para nós fazer um teste, Para ver, Tá, Pessoal, Como que ele está, Ficando, Né, Para nós, Usar ele, Beleza, Né, Pessoal, Está fervendo ali, Ó, Ó, Como é que nós vamos, Nós vamos fazer um teste, Para ver se, Essa é a espetaboa, Aqui, Ó, O anzol que a gente usa, Tá? Olha lá, Ó, Beleza, Pessoal, Aí nós vamos pegar um aqui, Ó, O caroço do milho aqui, Vamos pegar ele, Ó, E vamos fazer o teste aqui, Ó, 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 Beleza, Você passou com facilidade, Ó, Ó, Tá vendo, Esse é o teste que a gente faz, Ó, Ó, Em qualquer lugar do milho, Para você passar, Ó, Ó, Tanto faz lá na parte de trás, Como aqui na parte de frente, Milho ainda, Ó, Beleza, Pessoal, Aí, Ó, Esse é o ponto, Ó, Você tem que pôr o anzol, O anzol tem que atravessar com facilidade, Ó, 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 Sem, Sem forçar, Ó, Ó, Tanto na parte da frente, Como na parte de trás do milho, Que é num cantinho aqui, Ó, Que eu não, Não furei ainda, Ó, Ó, Beleza, Ele não quebra, O, O, O milho não quebra, E o anzol atravessa com facilidade, Ó, 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 Sem quebrar, Beleza, Ó, Ó, Anzolzinho, Esse é o ponto, Vou pegar outro milho para vocês verem, Aí, Ó, Esse aqui, É outro milho novo, Outro milho novo, Olha lá, Ó, 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 Na parte de trás, Ó, Ó, Beleza, Rapidinho, Ó, Sem precisar de fazer força, Tirou, Ó, A parte da frente do milho, Ó, A parte da frente do caroço, Sem precisar de fazer força, Ó, Tá, E sem quebrar o milho, O milho não quebra, Tá vendo? Beleza, Pessoal, Devolvê-lo aqui na panela, Beleza? É isso aí, Agora eu vou tirar, Né, Eu vou estar tirando o milho, Deixar ele esfriar, Aí depois eu vou guardar no recipiente, Para vocês verem como que a gente faz para guardar, Beleza, Pessoal, Tamo junto aí, Fica comigo aí, Agora eu vou desligar aqui, Ó, Ó, Vou desligar aqui agora o fogo aqui, Beleza? Aí depois, É, A gente, Eu vou deixar tirar para esfriar, Vou colocar ali na, Tirar fora aqui o, Deixar para esfriar, Aí depois eu já vou colocar na garrafa, E mostro para vocês, Beleza? Beleza, Pessoal, Aí agora o milho já está aqui, Deixar ele dar uma, Uma descansada, É, Ó, Ó, Como é que está bonito, Ó, Deixa ele dar uma descansada aqui, Opa, Embaçou a câmera, Deixa ele dar uma descansada, E, E colocar aqui nesse recipiente aqui, Ó, É, É só colocar aqui, Tampa, E deixar o bicho curtir aí, Na hora que descer para o rio, Está com coisa no jeito, Beleza, Pessoal? Acompanha aí, Aí pessoal, Está aí, Ó, Agora guardadinho, Ó, Ó, Com a calda de água quente, E com açúcar, Né, Que foi feito, Ó, Agora é só deixar aqui, Aí o dia que for descer para o rio, Para pescar, Ele vai azedar aqui, Vai ficar fedido, Né, Vai ficar azedo, Vai azedar, Né, Com a calda de açúcar, Né, Milho seco, Açúcar e água, Bem fervidinho, Aí a hora que for descer para o rio, Desce para levar, Você vai ter uma das melhores iscas, Para piapara, Piauçu, Né, Aí ó, Beleza? É isso aí gente, Ó, Não esquece gente, De, Se inscrever em nosso canal, Deixar um joinha, Um comentário, Beleza? Beleza pessoal? E obrigado aí, E até a próxima, Valeu, Ó, Esse vídeo aí foi feito com muito carinho para vocês, Tá gente? A melhor isca, Você vai ter uma das melhores iscas que tem, Para pegar piapara, Piauçu, Beleza? É isso aí gente, Até a próxima, Valeu! Tico!